A minha biblioteca é resultado de um esforço conjunto, a Unisul dou 237 livros para nós, a Prefeitura Municipal de Arenápolis também nos ajudou com materiais, com ferramentas e a partir do trabalho de todo mundo, coletivo USP e Unisul, a gente conseguiu construí-la e a gente espera que o seu objetivo geral seja alcançado, que é que a paixão por ler, pela leitura, seja tomada ou só por estudantes, como também pelos funcionários da escola, pais de alunos, membros da comunidade geral e é isso. Bom, nós fizemos a viagem precursora, mas antes dessa viagem, os alunos já vinham se reunindo para que pudessem criar as oficinas no eixo A, que é educação, saúde, cultura. Então, as oficinas foram pensadas justamente para poder atingir o objetivo do eixo A. Aqui na oficina, a gente ensina como elas podem usar esses restos de alimentos, no caso, sementes, talos, folhas e cascas de frutas e verduras que são geralmente jogadas fora, para que elas possam estar fazendo algumas receitas, como no caso o pão, que é de talos e folhas, que elas possam estar vendendo e contribuindo para a renda familiar ou do seu próprio empoderamento. Olha, foi muito bom, porque assim, jamais eu utilizava, no caso, a casca de banana, que foi uma das que a gente usou muito na oficina, em casa. Ela sempre era jogada fora. Deu de aproveitar bastante ela, inclusive vai ter uma lasanha da casca de banana, que é muito boa, bem interessante dar de aproveitar bastante ela mesma, essa oficina. Música